Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, arianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, ok? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que é sempre muito importante a sua interação por aqui. E te convido ainda a conhecer meu Instagram, arroba irradiar-se. Você será também muito bem-vindo por lá, viu? E vamos ver qual é a mensagem hoje das cartas para vocês. Qual é o conselho, qual é o direcionamento, vamos lá? Virou aqui. Afirmação para a cura do coração. Essa carta saiu também para Capricórnio... Ó! Acho que essas duas cartas saíram para Capricórnio também. Agora eu não me lembro. Mas alguns arianos podem ter Capricórnio forte no mapa ou estarem lidando com Capricórnio, viu? Mas aqui, Ariano, é uma carta que pede a conchego. Muitos de vocês precisando de cuidado, precisando de carinho, precisando de afago, sabe? De se sentirem protegidos. Sentindo essa falta de alguém para compartilhar a vida. De alguém para você dividir esse momento que você vem passando, sabe? Alguém de verdade, alguém que te compreende. É você precisando de colo aqui, Ariano. Pode ser que coisas do seu passado estejam vindo à tona. Situações que você viveu, pessoas que passaram pela sua vida. É uma sombra que vem, é uma mágoa que vem à tona para que você transmute, cure e liberte-se. Perceba que a dor vem, a catarse vem, a crise já está aqui. É essa carta. Mas ela vem para que você olhe para ela, transmute e liberte. Entende? É como se a espiritualidade chamasse a sua atenção. Ariano, vamos olhar para essa questão aqui que não dá mais para continuar na sua vida? Vamos olhar para esse comportamento? Vamos olhar para essa relação do passado que você vive fugindo? Vamos olhar para essa questão que você tanto foge ou evita de olhar? Vamos olhar? Vamos cicatrizar essa ferida que está aberta? Porque agora é hora de você andar. É hora de você deixar isso definitivamente para trás. É hora do movimento acontecer na sua vida. É hora de você se iluminar. Perceba que você sai da tempestade, da noite, da sombra e vai para a luz. Vai para a cura. Vai em direção. A luz também representa o progresso, a oportunidade, o caminho que surge, né? E o gato representa sempre a espiritualidade nesse deck, né? E aqui ele levanta a borboleta azul. Pesquisa em significado espiritual da borboleta azul, que vai ter mensagem para vocês também, tá? Mas vocês um pouco carentes aqui, viu, arianos? Momentos. Não quer dizer que você vem carente. É um momento de carência, sabe? Eu tô bem, tô bem. Chega de noite, me bate um... Sabe? Ou então tem dia que eu acordo meio assim, meio... Sabe? É uma situação assim. Mas por quê? Porque são crenças, são várias questões que estão vindo à tona, porque é uma decuração que você tá passando. Porque tem um movimento muito grande pra acontecer que a espiritualidade tá fazendo. de novos encontros, de novos caminhos, de novas possibilidades, né? Olha o nome dessa carta. Transformação e mudanças. De novos lugares onde você vai pisar, tá? Mas primeiro você precisa dessa limpeza. De tudo do seu passado que possa te atrapalhar nesse futuro brilhante que você vai viver. Viu, ariano? Vamos ver o que é mais? O que é mais pra você? Pode representar também crenças de insegurança, sentimentos de insegurança, sentimentos de não valia, sentimentos de não merecimento. Tudo isso, tá? Pode representar você tendo que lidar com tudo isso. Auto-sabotagem. Vamos ver o que é mais, arianos, pra vocês? O que é mais para o signo de áreas? A tempestade vem coisa boa pra vocês, arianos. Olha aqui. Tá vendo? A tempestade também traz esse sentimento de vulnerabilidade. Eu quero me sentir protegido, eu quero me sentir acolhido, abraçado por algo ou por alguém. Eu tenho medo do que pode me acontecer em determinado lugar. Ou eu tenho medo do que o futuro me reserva. Sabe? Tem uma questão assim, sabe? O que mais que pode me acontecer? Mas aqui é o universo te falando, ariano, calma. Vai vir coisa boa aí. Relaxa. Agora esse sentimento de carência, de vulnerabilidade, de... Até alguns se sentindo um pouco expostos assim, né? Porque estão lidando com a própria verdade, com a própria sombra, com a própria questão que eu preciso ser curada. Frente a frente com essa questão. Então vem esse sentimento de estou exposto, estou exposta, né? Mas novamente a tempestade, ela vem trazendo uma dificuldade que finalmente fica pra trás. Para que boas novas possam chegar na sua vida. O que mais? O despertar, né? Acho que a luz estourou agora. O despertar e amor familiar. O abraço. Você consegue o abraço, né, ariano? Só que esse despertar com amor familiar, ele veio me trazendo uma questão muito de karma familiar. É como se você tivesse um apego à sua família que é muito grande ou o oposto. Ou questões familiares que foram muito marcantes na sua vida. Aqui tem dois grupos. Um grupo que tem uma dependência emocional da família. Então eu quero viver embaixo da asa da minha mãe porque eu me sinto protegido assim. E toda vez que eu tento fazer alguma coisa longe dela, longe da minha família. Mãe, entre aspas, né? Pode ser qualquer outro familiar. Mas eu tenho dificuldade em agir sozinho. Entende? Eu preciso buscar essa autonomia. Eu preciso buscar essa independência. Tá na hora. Pra um outro grupo, é o oposto. Eu tenho questões muito familiares. De mágoas, de carmas, de pesares. Que me impedem de prosseguir. Por quê? Porque tem sempre algo que me puxa pra essas mesmas questões que eu já vivencio há anos. E tá na hora de transmutar isso. Tá na hora de se libertar disso. Então eu vejo, Ariano, você dando um grande passo pra sua independência. Tá? Seja curando essa falta de autonomia. Seja curando essas mágoas referentes a alguns familiares. Porque no final de tudo, olha o que você encontra. A paz, né? O bem-estar, a alegria, a comemoração. Olha aqui. Gente, a luz tá estourando porque o sol aqui resolveu iluminar. É tempo de iluminação pra vocês mesmo. Tá, Arianos? Porque o sol aqui até bombou agora, ó. E vai ficar estourada a luz. Mas, infelizmente, gravar na iluminação natural tem isso, né? Muitos de vocês adoraram essa fresta da janela aqui. Que entra aqui um pouco. Deixa eu fechar um pouquinho e falar nisso. Aí ela volta, ó. Muitos de vocês amaram a fresta da janela que traz essa luz, né? Só que o problema é esse. Porque às vezes o tempo tá muito escuro. Às vezes tá de noite, né? Às vezes tá de dia. Às vezes tá sol. Às vezes tá chuva. Então, sempre a iluminação vai variar. Vou ver o que mais pra vocês, Arianos. O que mais para os Arianos? E o sol tá forte mesmo, olha. Sete de ouros. Algo não está saindo no tempo e da forma que você deseja. Mas vem. Vem no tempo certo. É uma colheita sendo preparada. Mas é uma necessidade também de que você aprenda que tudo tem o seu tempo exato. Tudo tem o seu momento exato. Entende? Mas que você consegue, de fato. Para alguns pode ter uma energia aqui de ansiedade. O carro. Engraçado, né? Porque algo que antes estava parado, do nada deslancha. Algo que antes você não via uma movimentação ou que parecia muito lento. Agora vem com tudo. Vem com rapidez. O carro traz a rapidez. O movimento, assim, certeiro mesmo. Sabe? Uma mudança grande na sua vida. Ou seja, por quê? Porque o que travava que esse movimento, que esse deslanchar profissional. Ou que esse deslanchar na vida afetiva. Ou espiritual. O que travava isso é essa crença que tá sendo curada. Essa relação que tá sendo curada agora. Porque perceba que depois disso, vem o movimento. Vem o desbloqueio total do caminho. Né? O despertar com o carro, né? Depois desse período onde as coisas pareciam não andar ou andar muito devagar. Vem um boom aqui. Que vai te surpreender, viu? Nove de paus. E aqui o quatro de ouros. Novamente a questão familiar, ó. Olha o nove de paus com a família. Toda vez que eu preciso fazer um movimento sozinho. Vamos abranger um pouco mais, tá? Mesmo que não seja a sua família. Quando você precisa tomar uma decisão você por você, Ariano. Vamos lá. Quando você precisa resolver algo. Você tem dificuldade em fazer isso sem pedir opinião de alguém. Você sempre tem que pedir opinião de alguém. Comentar com alguém. Falar com alguém. Pedir... Não, 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 não. Sempre. Por quê? Porque você tem uma dificuldade em confiar na sua própria habilidade de resolver a sua própria vida. E isso é algo que não dá mais pra continuar daqui pra frente. Não dá mais. Não tema em dar o próximo passo. Não tema em fazer escolhas que são extremamente necessárias nesse momento. É hora de você buscar por novos horizontes. Buscar novos horizontes. É hora de você pisar em novos lugares. É hora de você se colocar, se permitir o desconhecido. É hora de você romper com a sua bolha. Porque o sol quer entrar. Olha aqui o sol, gente. Eu vou até abrir a janela de novo. Já pensou? Ai, meu Deus. Ó, o sol quer entrar, Ariano. Ele quer arregaçar mesmo. Sabe? É o progresso, é o sucesso, é o dinheiro. Tá? Que quer vir pra sua vida. E quer vir com tudo, né? Lembra do carro? Quer vir com tudo, tá? Vamos ver a mensagem final? Ariano, meu Instagram, arroba irradiar-se. Tomem sol, gente. Pisem no chão, pisem na grama. Sabe? Se permitam o tempo. Energizando. O sol é energia vital também, né? Tomem um banho de canela. Tomem chá de canela, se você puder, né? Não exagero, tá, gente? Não é exagero, não. Vamos ver. Mensagem final para os arianos. Pare de se preocupar com seus entes queridos e em como ficarão diante da sua ausência. Olha o desapego aí. Que precisa acontecer e vai acontecer. Certo, arianos? Então, essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá. Tomem sol!